Bom pessoal, me chamo Saulo Viano, sou professor de Direito Constitucional, eu estou aqui para trazer uma dica sobre algum tema de Direito Constitucional para vocês e optei por escolher o tema Direito de Reunião, esse tema que foi muito falado na época das manifestações de 2013 e é um tema bem importante já que tem assento constitucional. Pessoal, uma reunião, uma manifestação, ela somente será legítima, ela somente será constitucionalmente protegida caso ela respeite o artigo 5º, inciso 16 da Constituição. A reunião para ser constitucionalmente protegida, ela precisa primeiramente ser pacífica, ela precisa ser pacífica e ela precisa ser sem armas. Eventualmente, se a reunião, ou uma manifestação qualquer, porque é uma expressão do direito de reunião, ela for exercitada por pessoas armadas, ela para de ser passível de proteção constitucional, podendo ser dissolvida pela autoridade policial competente. Ora Saulo, então a reunião para ser legítima, para ser constitucionalmente protegida, ela tem que ser pacífica e sem armas? Sim. E aí o artigo 5º, inciso 16, continua. Em locais abertos ao público, desde que não frustre uma reunião anteriormente convocada para o mesmo local. Não pode frustrar uma reunião anteriormente convocada para o mesmo local. Será independentemente de autorização, ela será independente de autorização, senhores. Não é preciso que a autoridade pública autorize aquela manifestação, mas é exigido o prévio aviso. A autoridade competente deve ser previamente avisada, mas não será necessária a autorização. Eu quero esclarecer que em relação à marcha da maconha, que foi declarada constitucional por parte do Supremo Tribunal Federal, novos requisitos também foram inseridos especificamente para a marcha da maconha, dentre eles a proibição do consumo de maconha durante a manifestação e ainda a proibição de participação ativa de crianças de menores de idade durante essa manifestação. E assim, eu me despeço. Eu espero você numa próxima oportunidade. Obrigado.